o meu pai nunca nunca reclamou ele às vezes reclamava um pouco de competição que ele falava que eu acho vocês competem muito esse negócio de competição não é uma coisa não é justo e tal a gente já provou a gente já mostrou para o mundo todo o que que é o jitsu é esse negócio de ponto sistema de ponto e vantagem uma coisa que ele não era muito favor a favor inclusive uma época eu é muito muito motivado em tá competindo ele me viu treinando ele passou por mim falou cuidado em você tá se acostumando mal aí eu tava embaixo assim meio que me protege ainda ele com as mãos para baixo acha ele eu falei depois eu acabei o treino eu fui perguntar para você pô porque tô me acostumando mal eu falo porque tudo isso você tá fazendo é competição é por vantagem e ponto na rua as pessoas não vão ter vantagem em ponto eles vão te dar soco e se você não soubesse defender não adianta você achar que vai fazer uma vantagem vai ganhar a luta nesse dia eu falei caramba é verdade eu comecei a treinar até um pouco diferente que eu comecei a treinar marcando mais no braço dos caras o que você começa a se acostumar com a vantagem com ponto é outro treino você não se preço não se preocupe ninguém batendo no teu rosto nem me dá um tapa na tua cara então é uma coisa bem tranquila você fica bem à vontade né diferente de uma briga do cara tá sempre encostando a mão batendo no teu rosto e ele falou que você tá se acostumando mal porque esse negócio de competição é só ponto e tem uma desvantagem e aí você esquece da vida real e eu comecei a prestar um pouco mais atenção atenção a isso tem ele ele era bem na frente no tempo do que ele queria dizer é o cara né é E aí E aí E aí